Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Velozes e Furiosos, Histórias, Corridas e Casos de Família, parte 3 Lá no canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mês, me inscreva de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora dar continuação nesse vídeo aí dos Velozes e Furiosos, eu não sei, eu não vi aqui se é a última parte acredito que seja, mas caso não seja, não se preocupe, já tô falando logo no início que eu estarei vendo outra parte caso eles façam, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delicia, hein? E reitens a poderosa Black Shark tá aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal Vai nadar com o tubarão, uam? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, uam! Alexandre Mária Vamo lá! Cara, eu não posso nem acreditar que nós chegamos ao final Eu não posso acreditar que nós não saímos e fez isso tão bem assim É bonito né cara, eu vou dizer, é maravilhoso Mas cara, essa saga a gente viu muito carro, muita explosão, muita velocidade Mas mais do que tudo isso, cara, essa saga tem muita família Eu não tenho amigos, cara Eu tenho amigos Eu tenho família Que agora o bicho vai pegar na última parte da saga Ih, rapaz, última parte mesmo, hein? Me dá um like Uuuu Uuuu Me dá um like Uuuu 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 Eu acho que eles tão meio fumado hoje, hein? É verdade Veloso e Veloso 7, cara, começou a ser produzido junto com o sexto filme Porque eles sabiam que ia dar certo Ia trocar diretora, a produção ia ficar um pouco conturbada Mas ia dar bom, velho Só que cara, no dia 30 de novembro de 2013 O nosso querido Paul Walker se envolveu num acidente de carro E faleceu aos 40 anos de idade Caraca, novo, novo demais A notícia chocou o mundo e obrigou a produção de Velozes e Furiosos 7 a parar por aproximadamente 5 meses Durante esse tempo, eles retrabalharam o roteiro, fizeram novas gravações Encerraram o que ainda não tinha sido finalizado E o mundo inteiro ficou esperando ansiosamente por esse filme Porque todo mundo queria saber qual seria o final que Velozes e Furiosos daria Pro Brian O'Connor E cara, eu lembro que quando essa notícia saiu Todo mundo ficou arrasado Tu lembra que ninguém queria acreditar Porque era um filme de corrida, tinha carro E daí o falecimento do cara se envolve com isso, tá ligado? Tu meio que não acredita muito bem no que tá acontecendo, tá ligado? E o cara muito jovem E ele construiu essa imagem Querendo ou não, Velozes e Furiosos conseguiu construir essa imagem de família na nossa cabeça E esse cara tava desde o início Então quando ele morreu foi muito triste E a gente só queria que dessem um fim pro personagem na série de uma maneira digna Cara, o final desse filme foi muito bonito Foi muito bonito Então deixa pro James Wan que ele vai saber lidar com isso aí E ele pegou e meteu um monte de jumpscare nesse filme Toda hora alguém se assusta E tem uns personagens cheios de maquiagem Eles vêm andando de skate em direção à câmera E tu viu quem dirige o carro do Van Diesel? Um bonequinho Ventríloco Ventríloco Sério? Seu cerroela Seu zureiudo Que isso? Após a derrota do Owen Shaw lá no sexto filme O seu irmão Deckard Ficou sabendo Obrigado, tá? Ficou sabendo dessa história E decidiu caçar a galera que pegou o maninho dele E aí ele prepara uma série de peripécias Brabo Primeiro ele coloca uma bomba no escritório do Hobbes E deixa o cara invalidado Ele vai parar no hospital Depois ele mata o Han lá em Tóquio E aí eles fazem uma conexão safada com o terceiro filme Que é o Deckard que mandou matar, entendeu? Só que se você é um cara ligado nas tretas E viu o trailer do último filme do Velozes Feriódus Você vai perceber que o Han não morreu, né? Surpresa Né? Ficou uma casa de clubes E daí é uma coisa meio confusa Porque no terceiro filme ele morre Daí nesse aqui eles deixam claro que ele morreu mesmo E agora ele volta Do nada Não tem nem nem, entendeu? Só tem que acelerar Não precisa ter entendimento Aceita que dói menos Além de tudo isso O Deckard Shaw ainda promete um atentado a Brian e Mia Ele manda uma bomba pra casa deles E a Mia tá grávida de mais um bebê E aí quando o Toretto sabe disso Ele fica puto e decide caçar o Deckard Shaw Eu revendo minha família Com carros e músculos Eu sou família E isso daí é... É o Batman, sei lá Só que quando ele chega pra acabar com o cara Ele que vai se dar mal E ele só não se dá mal Porque o tal de Mr. No Body Interpretado pelo Kurt Hussle Salva a vida dele Ele fala assim Mano, olha só Tu vai ter que me ajudar a te ajudar Agora você tem que me ajudar A te ajudar E a missão é a seguinte Pega tua família e encontra pra mim O olho de Deus Um dispositivo que é capaz de localizar qualquer pessoa na Terra Oh meu Deus Dispositivos tecnológicos Meu Deus do céu O mundo não é mais o mesmo Não é feitiçaria É tecnologia É tecnologia Detalhe Boa parte das cenas que envolviam o Paul Walker Já haviam sido gravadas quando o ator faleceu O que faltou ali O pessoal fez o seguinte Eles contrataram a Ueta Que é a empresa responsável pela criação do Gollum Lá de Senhor dos Anéis Os caras bons Entendeu E pegaram os irmãos do Paul Walker E usaram eles como dublês Pra fazer as cenas que o ator precisaria E só colocaram o rosto do Paul Walker em cima Tem cenas Que a gente não consegue nem dizer que é CG Caraca, é sério? No meio da ação toda lá O cara se confunde E acha que é real, tá ligado? Mas numa outra cena Se tu olhar com aquele olho bem clínico Tu percebe que é um CG É, é bem feito O roteiro também Mano, não sabia que era desde daí não Você vê que claramente foram inseridos depois Pra que o personagem tivesse Um arco Que no fim das contas Se fosse terminar com ele De outro jeito Aham Mas funciona Funciona Toretto e seu time vão atrás do Ouro de Deus E lá eles conhecem Eu sabia que tinha acontecido isso Mas Essa mulher linda pra caraca Ela é uma namorada E a galera diz pra lá Porque o filme tem que ter vários lugares diferentes no mundo E tem que estar em Abu Dhabi E ali rolam as cenas mais memoráveis desse filme É Que tem A primeira tem a luta entre a Letty e a Ronda Rousey Ronda Rousey Caraca, mano É na época que a Ronda Rousey era a Ronda Rousey Nossa Mas logo depois da luta Vem aí sim O grande momento do filme Que é O Toretto e o Brian roubam o carro Onde está o olho de Deus Entendeu? Ele tá ali dentro do carro Eles roubam o carro Mas eles estão em um prédio Que tem 300 andares Exatamente Eles estão lá na Sejihad Towers Lá de Abu Dhabi E aí pra escapar Da pessoal o que eles fazem Eles saltam Estilo Homem-Aranha Carro vermelho Entendeu? Só faltou umas partes azuis no carro Pra dizer que é o carro do Homem-Aranha E soltar a teia também Mas na moral Foi maneiro essa parte Eu achei maneiro Eu não tinha um problema com isso aí Cara, dane-se Sabe o que acontece? É que uma hora não dá mais Entendeu? Então eu falo assim Ah, eles estão de sacanagem Eu acho legal Eu gosto de ver o carro saltando Eu também Eu já Entendeu? Eu vou assistir esse filme Eu vou esperar um vídeo Eu sou o time Léo Eu vou ver mesmo Um carro saltando Eu acho que faltou O Van Diesel Voando Eu acho que nenhum super bem Conseguiria fazer isso aí Cara, na moral Com o olho de Deus Na mão A equipe do Torito Se dá mal Cara Porque o Deckard Encontra eles Eles levam uma pior E cara Eles vão parar lá Em Los Angeles Porque eles moravam lá E eles tinham que finalizar A história em Los Angeles Cara Olha só Essa conexão Esse ciclo É Esse roteiro é muito Eles se sentem seguros Pra escapar em Los Angeles Aí eles vão pra lá Mas não dá muito bom Cara Porque esse Deckard O bicho é o diabo E daí é uma perseguição muito louca Com vários carros muito fodas Lá na rua e tal Só que cara Tem uma briga Do Vin Diesel Com o nosso amigo Deckard Shaw Lá em cima de um terrácio Com Sei lá o que é aquilo É tipo um estacionamento Aí tem o seguinte Tem a equipe do Brian Tá atrás do helicóptero Onde tá o olho de Deus E o Toretto Que é o Vin Diesel Produtor do filme Tá sozinho Lutando contra o Deckard Shaw Porque ele é o herói Exatamente Aí o helicóptero Vem pra ajudar o Deckard Shaw E joga um míssil Só que eles quebram o terrácio E o cara cai lá de cima E acaba a briga deles dois Quer dizer Não 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 foi assim não Porque esse filme tem uma cena Cachorra Porque o celular não se incomoda Com um carro voando De um prédio pra outro Quero ver se ele não vai se incomodar Com isso aqui agora Porque tá dois caras Um diferente pro outro Com o chão quebrando E ele fala O problema de lutar na rua É que a rua A rua sempre vence A rua sempre ganha Aí ele vai dar um pisão Tufo Vocês não entenderam cara O cara ele já voou De um carro pro outro Pra segurar a LED Então show de bola Então ele tem que ter super força também Então quebra o chão Dando um pisão Meu pau na tua mão Não 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 Como não Cara eu vou dizer O Vin Diesel A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo Mas pra mim o Vin Diesel Tá virando um problema Dentro dessa fronte Porque é demais É demais Não precisa É o que eu tô falando Ele é muito poderoso Ele tem que comprar Marvels cara Exatamente Essa cena é horrorosa Mas ela é seguida por uma Que é quase tão ruim quanto Que é o seguinte Daí o Vin Diesel Pra destruir o helicóptero Que tava no ar Ele pega o carro Não, não, não Fica aqui Uma mochila de granadas Desafia as leis da física E destrói o helicóptero E essa cena Eu vou dizer pra mim Ela entra quase na categoria do prédio Ele tá saltando com o carro Tudo bem Eu tô aceitando Agora Quando ele cai no chão Morto O Brian vem Faz Faz a respiração Boca a boca Sei lá o que ele faz Ele tenta reanimar o Vin Diesel E não consegue Não consegue E aí a Letty chega perto E ela pega ele no colo Essa parte eu achei muito boba também Eu amo você Vin Diesel É, agora eu lembro de tudo E aí ele levanta velho Ah é Eu achei muito bobo essa parte Na moral Bobo demais O amor reviveu ele Muito bobo O chão é preso Mas uma parte que importa do filme Porque sinceramente É legal ver carro Pulando de um prédio pro outro É tão bom É legal ver o cara pisando no chão E quebrando tudo Aí já não é legal Mas o ponto seguinte cara Esse filme aqui existia por um único motivo E as pessoas queriam ver isso aqui Que era a despedida do Brian E essa cena cara É maravilhosa É maravilhosa O Brian decide que ele vai largar O mundo dos rachas Que vem com a sua família E aí o Vin Diesel vai embora Da casa deles de praia Mas ele sai sem se despedir do Brian Ah mas cara Antes tem toda uma cena dele No mar junto com os filhos dele ali Caraca Essa daí foi bonito de margem Realmente É a parte que o CGI Eles falam assim Vamos evitar mostrar o rosto dele Ah mas eu entendo também né Super entendo Mas cara Aí o Vin Diesel vai embora Sem se despedir E quando ele para no semáforo O Brian para ao lado dele Por uma última vez cara E aí a gente vê eles correndo Não é muito foda cara A gente vê eles correndo Aí eu percebi que era CGI Uma última vez lado a lado E a câmera vai acompanhando eles de cima E é legal porque é o mesmo lance Que sempre teve Um carro musculapar americano Um carro japonês Sempre teve isso Os caras mantêm isso Sabe que eu nunca me arrepio né Não Mas dessa vez eu me arrepiei Porque a câmera vai acompanhando eles de cima E chega a bifurcação né Onde cada um vai para um lado E aí ela segue Acompanhando o Paul Walker O carro dele E o Vin Diesel Solta uma narração em cima Cara Se você não Não se emocionou com essa cena Eu não emocionei Sim é Realmente E essa música aí também Meu Deus do céu cara Nossa Foi uma febre nessa época Essa música aí Os memes também O cara que vai falar assim O machão Que vai falar assim Não eu não chorei Não me importo Cara Não faz isso Não essa cena é maravilhosa E foi um belo de um final Porque a gente está acostumado A ver no cinema O seguinte desfecho O cara morreu na vida real Mata o personagem dele E aí depois ele não aparece mais E aqui os caras conseguiram Trazer essa solução Que foi da hora Aí cara Ainda tem aquela cena De flashback dos outros filmes Ah é verdade É maneiro Nossa o melhor dele Na franquia É foda Isso aí é de chorar É uma parada que Ficção e a vida real Começam a se confundir né Até pela narração Do Vin Diesel Verdade É muito emocionante Sério Você vai sempre estar comigo Porque eles eram amigões Mesmo na vida real Mano Os caras eles O Velocirosis 7 Gerou mais de um bilhão E meio de dólares Foi quase uma das maiores Bilheterias da história Tá no top 10 Cara E nas críticas Ele foi muito bem Porque o pessoal Elogiou muito bem Essa finalização da história Do Brian Porque faz sentido É um bagulho bem construído Não é largado E cara Principalmente É muito respeitoso É respeitoso É emocionante Muito Funciona muito bem E esse filme aqui Paul Walker A parte Ele é uma evolução Com relação aos anteriores Porque os personagens Já estão bem estabelecidos Cada um tem a sua função Eles tem os seus arcos A ação funciona A cena dos carros voando Beleza Você pode não gostar Mas é muito bem realizada É muito bem feito Tipo assim Eles usam carros Obviamente é um carro CG voando Mas é tão bem feito Que as vezes tu acha Que é um carro de verdade É verdade Os caras mandam muito bem Em tudo que eles fazem A produção de filme A textura ficou ótima E o que eu mais leio Nos comentários do vídeo passado E nos fóruns na internet É o seguinte Verozes Furiozes morreu no 3 E cara Isso pode ser pra ti Que gosta de ver carro Com leão derrapando Mas se o cara gosta De uma história bem construída De uma parada Que vai escalonando De filme a filme Cara Tem que dizer que o sétimo filme É uma evolução E talvez seja o melhor filme da saga E isso é muito doido Tem muita gente Que gosta dos 3 primeiros Porque Velozes Furiosos Tem que ser corrida Mas a realidade É que essa franquia Foi numa crescente Aqui Esse filme é muito mais Bem construído Do que os outros Tem gente que É igual eu falei Eu não sei se foi no primeiro Vídeo deles Ou se foi no segundo Mas Eu ouvi pessoas Geralmente falando isso Na época Que o Velozes Furiosos Acabou na verdade No 1 e no 2 Porque meio que Naquela época Era aquela questão De corrida Aquela coisa Corrida de rua Era a essência Do Velozes Furiosos Tudo bem Na época Quando eu vi isso Eu até fiquei meio que Pô Será que é verdade? Eu acho que Tem razão Mas Olhando depois Os filmes lançando Eu achei muito Maneira a evolução Também da tecnologia É claro E também do CGI Que ficou bem melhor Da trama em si Eu particularmente gostei Porque não ficou só Nessa parada de corrida De rua Clandestina Aqueles fazerem assalto Isso e aquilo Aquilo dali cara Eu acho que se continuasse Fazendo direto Sempre Tipo até o 10 A mesma coisa A mesma história De repente com Um Final Boy Diferente só Mas com a mesma coisa Sempre Eu acho que Sei lá Ia perder muita graça E nesse caso aqui Eles conseguiram acrescentar Várias coisas Com o decorrer Dos filmes Assim que foram lançados Eu particularmente achei bem Da hora isso daí Esse 7 Quando eu assisti Realmente eu achei Muito bacana Muito bom Eu não sei se foi nesse Que apareceu Um lutador também Que eu gosto pra caramba Apareceu a Ronda Housing Eu gostava pra caramba De acompanhar as lutas dela Na época Mas eu não sei Se foi nesse filme Ou se foi no CES Eu não lembro agora Mas foi nesse Que tem um cara Chamado Tony Jaque Ele é Um lutador tailandês E cara Eu amo os filmes desse cara Eu já vi No caso tem Três filmes dele Que eu já vi Não, três não Quer dizer Três que eu digo assim Que é do mesmo nome Que eu digo Que é Ong Beck Ong Beck No caso o nome do filme Muito bom O cara luta muito Tem um outro também Que eu vi também Que é desse mesmo segmento O cara é brabo demais E eu vi ele aparecendo E pra mim foi Caraca, muito maneiro Porque esse filme eu vi Quando eu morava Com meus pais ainda Desse cara Que eu tô falando Do Tony Jaque Entendeu E aí eu vi ele aparecendo No filme E achei muito da hora Então assim Foi muito legal Porque eles foram Trazendo algumas pessoas Também conhecidas Como a Honda Esse cara aí também E outros elementos Que a gente não tava Acostumado a ver Nos primeiros filmes Eu acho também Que evoluiu Pra melhor Entendeu Então Antônio até pode Gostar dos outros Assim como eu sou Muito fã Do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Acho que vocês perceberam Isso nos vídeos Mas cara Se eu for sincero De verdade Eu vou ter que admitir Que esse aqui é um filme Muito melhor Aceita eles pularem De um prédio É pedir muito Mas e o Ainda de eu pisar Num chão E quebrar Não Nesse caso aí Aí não dá mesmo É muito forçado Alguma cena Realmente Depois do sucesso De Velozes e Furiosos 7 A indústria queria saber Como o Velozes e Furiosos Continuaria essa história Olha só Olha que coisa incrível Velozes e Furiosos 6 Fez quase 800 bilhões Muito dinheiro Muito dinheiro Mas tem o 7 Fez 1 bilhão e meio É o dobro É muito dinheiro Muita coisa E agora No Velozes e Furiosos 8 Eles não teriam O fator Paul Walker Porque isso realmente Levou muita gente Para o cinema Entendeu Então eles tinham Esse grande desafio E em 2018 A gente recebeu Então Velozes e Furiosos 8 Escrito pelo Chris Morgan E dirigido pelo Gary Gray O mesmo diretor De Straight Outta Compton E esse filme Já começa com um racha Que eles estão fazendo em Cuba E cara Esse racha aqui Você não gostava de racha? Você gostava de racha Tem racha? Tem racha Você gosta de coisas Que não fazem nenhum sentido? Você vai gostar disso aqui também É, provavelmente Porque é um bagulho Muito extrapolado Muita coisa Ele começa a andar de ré Pega fogo Explode Vem uma onda Apaga o fogo Meu Deus Ele transforma o carro Num foguete Mas é legal Assim não é legal Não faz sentido nenhum Mas é um vídeo Você não aprendeu Isso que me incomoda Se fosse qualquer outro ator Fazendo isso aí Porque eu sei que não é o produtor Eu ia ficar mais feliz Cara A gente está com implicância Com isso E eu acho que a gente está certo Ele tem toda a razão Esse é o pior de tudo É uma implicância tão grande Que estamos certos Isso você vai entender Depois que a gente explicar A relação dele com o Del Rack Você vai entender Que nós temos razão Mas esse Rack É interrompido Por uma tal de Cypher Que é interpretada Pela Imperatriz Furiosa Charlize Theron Semideusa Semideusa Ela aparece lá Nessa franquia Mas uma atriz famosa Aparecendo no filme E o cara lá Chega e fala assim Mano Tu vai ter que fazer Um esqueminha pra mim E a gente não entende Por que ele está fazendo Muito bem Mas daqui a pouco Explica É o seguinte Ela sequestrou a Helena Mas aí você fala Mas ele não tinha Um lance com a Letty Não estava nem aí pra Helena Mas olha só A Helena Tinha um filho Exatamente cara Toretto e Helena Tiveram um filho A Cypher sequestrou Ela e a criança E agora ela está Coagindo o Toretto A fazer parte dos planos dela Sabe qual é o nome Dessa criança? Como? Não tem nome Porque a Helena Está esperando que o Dom Dê um nome pra criança E eu vou dizer uma coisa A Helena É uma mulher Que não tem Nenhum amor próprio Não Porque primeiro ela assim Ah a Calete Não beleza Vai lá meu Tamo indo Vai lá Agora ela teve o filho E ela não deu o nome Pra esperar o Toretto Dar o nome E aí duas coisas Me incomodam Primeiro é ela Que bosta né De personagem Que não tem nenhum amor próprio Amiga não tem como Te defender E segundo O Toretto Mais uma vez né Produtor do filme Sem saber que o Dom Está envolvido numa treta Cara O Rob chama ele O Dom E a equipe inteira Pra fazer um roubo De um dispositivo Que destrói Coisas elétricas Dispositivo de pulso Eletromagnético Ele desativa Tudo que é eletrônico Entendeu Desativa o microondas Desativa a air fryer Mas o ponto é que Como ele não sabe Que o Dom Está envolvido na treta Ele confia no cara Só que no meio da missão Ele simplesmente pega Esse PM E vaza Entendeu O Dom Trai a equipe dele E ele ainda deixa O Hobbs Que já não faz parte Da polícia Pra ser capturado E aí o cara É preso E vai parar Na mesma prisão Onde está Deckard Shaw E aí os dois Começam a se cutucar Ali Até que eles são Libertados Pelo Mr. Nobody O Sr. Ninguém Essa parte Eu achei maneiro Eu vou te moer Na porrada Até não correr mais Caralho Vamos descobrir Algum dia Aí abre a porta Essa parte Achei muito maneiro A gente entende Que eles tem Que fazer um filme juntos Porque cara Eles vão se tirando Eles vão se provocando E tu vai querendo Aquela parada E tu fala Meu Esses caras tem que se bater E quando eles se bater Vai ser maravilhoso E daí quando eles vão Lutar um contra o outro A cena não acontece E tudo que a gente quer É ver essa luta E daí os caras Aproveitaram isso né Tem uma outra parada Que é legal Nessa relação Porque assim Nesse ponto Os personagens Velozes e curiosas Eles já estão cansados Entendeu Eles não trazem nada De novo pra Letty Nem pra Ramsey Nem pro Hackerzinho Nem pro Roman Pierce Esses personagens Eles não ganham nada A cada filme que passa E aí aqui Entra dois personagens novos E eu vou dizer Pra mim é a melhor coisa do filme É verdade Enquanto isso O Tom é obrigado A ajudar a Cypher No plano dela Que acreditem se quiser É o seguinte Ter poderio militar o suficiente Para assustar o mundo Com uma potencial Terceira Guerra Mundial É bizarro né Esse plano dela é muito ruim Ela faz o Toretto roubar O dispositivo eletromagnético Aí depois ele tem que roubar Uma maleta do governo russo Que tem Que tem as autorizações Os códigos Os códigos Para possíveis ataques nucleares Aí rola toda uma perseguição De carro na cidade Ela é muito Hacker Muita coisa Ela mexe em várias telas Com desenhos Que é como sempre é o Hacker Eu adoro como os Hacker São demonstrados nos filmes De Blockbuster Porque é sempre uma estela Super coloridaça Com vários gastos acontecendo Meu Deus do céu Parece ser muito intuitivo Parece que eu conseguiria Hackear aquilo Porque tem tipo um bom termo assim Hackear todas as quebras da cidade Yes or no Ela tem uma hora Que ela hackeia os carros Ela começa a jogar carros Em cima da equipe do Toretto Que tá tentando impedir Ele de fazer o roubo E aí tipo assim Ela tá metendo na telinha Só falta aparecer sabe Jeep Renegade Quero hackear? Sim, quero Hackeei Troqueiro e roda? Sim Se fosse aqui em São Gonçalo Não ia dar bom isso não Porque ninguém tem esse tipo De carro aqui Bota uma verde Adesivo de fogo no lateral Por favor Mas daí tem uma cena No meio da cidade Que é maravilhosa É como se Todas as pessoas Tentam pegar o carro do Dom Só que o carro dele Tem setecentos e quinze mil cavalos Consegue escapar E levar todo mundo junto É o carro dele claramente É o carro do produtor do filme Né? Porque essa cena Não faz sentido nenhum Nenhum Assim como todas as outras Droga Só que quando o Dom vê a Letty Cara Ele dá aquela titubeada Porque ele é uma guria Entendeu? Só que ele fica assim Porque pô Meu filho tá sendo sequestrado E tal E daí mano A Cypher mostra que ela é maldosa Porque ela chega lá E fala assim Ai meu Tu pendeu pro lado do bom Pro lado bom da força Eu vou pegar a tua Helena aí Querida E vão matar ela Ih rapaz Não Não E aí ela mata a Helena Na frente do Dom Porque obviamente Eles queriam que o Dom Ficasse com a Letty E queriam despachar Essa atriz Helena Brasileira Paraguaia E daí que fizeram Fizeram Eu já tô tentando despachar a Helena Desde que ela surgiu E ela sempre entendeu Ela acaba voltando É porque ela não tem amor próprio Ela não tem amor próprio Ela começou sendo desprezada E ela volta Para Helena Será que ela vai voltar Que nem todos os personagens Dessa franquia Que volta depois? Eu tenho mais um filho seu Que eu esqueci de avisar Será? Vai que vai E esse nasceu careca Daí eles vão fazer um CG Na cara do bebê Com a cara do bingista Comprei um jitsu Precisa que tu dê um nome Para ele Maconha E a saifa É curiosa E daí ela fala assim Eu vou matar teu filho Se tu não me obedecer Entendeu né E cara Daí o Dom fala Não Tudo bem Tudo bem Vai me Meu filho Meu filho Meu filho Eu pequeno ali Vou morrer Não vou deixar Não vou deixar Eu morrer Eu sou produtora Dessa merda Não vou E aí ele parte Para a missão final Que é invadir uma base Nuclear Com um carro Muscle car Americano Com muito turbo nitro Desativando Os eletrônicos É isso que eu entendi Como é que ele conseguiu Desativar os outros carros Quer dizer Os outros tecnologistas Tinha ali e tal Com esse pulso eletrônico Conseguiu desativar tudo Mas o carro dele mesmo Não parou de funcionar Porque está ali Em cima do carro dele Ah sei lá Enfim Não vou procurar lógica De repente eles explicam Essa merda aí Ele entra Desativa o helicóptero Desativa o sistema de segurança E tal E eles estão lá Porque eles querem roubar Um submarino Que está cheio de armas nucleares E daí vai para a cena final Que é Cara É um filme de guerra Começa muita explosão O carro derrapando E cara A equipe do nosso amigo Toretto Aparece ali para parar Porque eles tem medo de uma guerra Entendeu E eles vão até lá E o Deckard Shaw e o Hobbs Eles saíram da prisão Graças ao Mr. Nobody O Deckard morreu no meio do filme Quando teve o roubo da maleta russa Ele morreu E o Hobbs está por aí Dando umas bota O Hobbs está na academia O Hobbs está na academia Treinando Fazendo Mas ali no final Essa galera toda se reúne Para parar o Toretto E aí acontece isso O filme vira uma guerra Porque o Toretto consegue Ir no submarino A Cypher hackeia tudo Começa aquela treta toda Só que Quando está tudo perdido Quando parece que o Toretto Vai mesmo roubar o submarino E dar o controle dele para a Cypher Plastwish Cara O plano do Vindízio Do produtor do filme O produtor do Ivan Diesel Tinha um plano Por trás do plano Ele combinou com o cara Que fazia rachas com ele Em Cuba Para ajudá-lo na cidade Enquanto ele falava Com a mãe de Deckard Shaw Que engenharia Um plano para Deckard Shaw Sequestrar o filho de volta Voltando para o Don E essa cena é legal Pelo menos Porque tem lá O Deckard Shaw Atirando no avião Cara Jason Statham Resgatando um bebê Melhor coisa do filme Você nunca vai querer dizer isso Melhor Jason Statham E The Rock Melhores coisas desse filme Jason Statham Salva o filho do Vindízio E a partir do momento Que ele diz assim Ó Tá safe Faz o que tu fizer Aí o Vindízio toca o terror Daí ele vira produtor Aí ele vira produtor do filme Aí ele mata A ajudante da Cypher Pega o carro A Cypher hackeia O submarino E o Vindízio meu amigo Ela lança Mísseis guiados Por calor atrás dele Mas ele é tão produtor do filme Ele é tão produtor do filme Que ele consegue Fazer o míssil Acertar o submarino Ele realmente é Deus Ele é maior Bom se ele é Deus O filho dele é Jesus Excelente apontamento Muito obrigado Só que a Cypher é malaca Consegue escapar da situação E daí a família toda Do Tony se junta com ele Ele pede Disculpa falar Eu não podia avisar vocês Que eu tava com o filho E por que ele não podia avisar? Cara Sei lá meu Não sei Ele podia até falar assim Olha só Me ajuda aqui Que o meu filho tá lá Ó Eu vou falar pra vocês Eu vou ser babaca Mas assim O filho tá lá É que o cara é misterioso também Dá pra entender Dá pra entender esse cara Fala o nome do seu filho Eu não sei ainda Mas aqui no final Eles definem o nome do filho Cara Brian Toretto Bora Toretto Meet Brian Velozes Furiosos 8 Foi mais ou menos bem Nas críticas Não tão bem quanto o sétimo filme Mas foi bem E na bilheteria Cara Ele também foi bem Mas também não foi tão bem Quanto o sétimo filme Mas isso era óbvio Que aconteceu Sem o fator pro Walker Era difícil Ainda assim o filme Passou de 1.2 bilhão de dólares O que é uma marca impressionante E que consolida Velozes Furiosos Como uma das maiores sagas Do cinema na atualidade A gente fica falando Do Vin Diesel e tal E o quanto ele é babaca Porque ele é produtor E ele é sempre o fodão no filme Mas cara Querendo ou não As escolhas que ele faz Dúbias ou não Acabam fazendo o filme Dá dinheiro Entendeu? É Dá muito dinheiro Verdade E esse filme aqui O roteiro dele Eu acho bem zoado A Cypher Ela nunca Ela nunca tá junto Com os outros personagens Porque ela fica só num avião Ela só interage com o Toretto Então o personagem também Não é muito bem desenvolvido O Mr. Nabori também Ele é legal Porque ele é o Kurt Russell Mas se não fosse o Kurt Russell Ele seria qualquer coisa É Ele não é legal E aqui ainda tem a introdução Do filho do Clint Eastwood Nossa Que é um personagem que Cara Não deu certo É um merda É mais um personagem Uma pecinha no jogo do Vin Diesel A cara do Clint Eastwood Mas apesar disso O filme é bem realizado E enquanto Um Veloz e Furiosos Ele funciona bem A gente só torce Pra que o próximo filme A gente sabe que o próximo Vai ser Veloz e Furiosos 9 Mas que o décimo filme Se chame Vin Diesel Porque eu acho Que ele faz mais sentido Entendeu? Porque se o filme inteiro Vai ser em torno do Vin Diesel Sendo foda Chama só Vin Diesel o filme Entendeu? Entendi Seria da hora isso Vin Diesel Até eu o Toretto Ai meu Era uma briga de egos Porque o Vin Diesel Ele é muito poderoso Ele é produtor E o The Rock Também tem a característica De quando ele tá num filme Ele é o centro das atenções Então os caras começaram A discutir Principalmente no momento Em que o The Rock Começou a trabalhar A ideia de ter um spin-off Que é o Robson Shaw Um filme que seria só dele E aí esse filme Seria lançado antes Do Veloz e Furiosos 9 Então ali também rolou Uma treta de calendário E no meio da parada toda O Tyrese Gibson Que faz o Roman Pierce É um merdeiro É um merdeiro de primeira Jogou a merda no ventilador Faz um post no Instagram Falando que por culpa do The Rock O nono filme seria adiado O The Rock só pensava nele E não pensava na família Então pensa A torta de climão Que ficou nesse set O cara largou um post desses Aí o The Rock Tipo assim Vou dizer uma coisa As cenas que aparecem Que os caras não aceitaram Ficar no mesmo set Para contracenar Então eles tiveram que usar Doble de corpo Porque eles não queriam Ficar juntos Olha aqui O The Rock chegou a gravar O The Rock também Com o resto do elenco Com o Vin Diesel Nenhuma Todas elas em fundo verde O jantar do final É muito engraçado Porque mostra na mesa Todo mundo Menos o The Rock Ou todo mundo Menos o Vin Diesel É bizarro Mas aí tu vê que Quando o cara tem muito poder Ele acaba ficando babaca Inclusive eu comprei 1% da empresa de ti E agora eu tenho 51% Então vai embora Eu vou fazer um espelhão Canal IP No ano de 2019 O Robson Shaw Tem o roteiro do Chris Morgan Cara Esse cara Eu gostei desse filme Desses dois Cara Servidor público né Concursado Ninguém tira ele Só que cara Direção do David Leach O diretor de Deadpool E Atômica Um diretor de ação Ele sabe filmar muito bem Cenas de ação E a gente percebe isso aqui Nesse filme E cara Aqui a gente entende Que o Robson Shaw Eles são meio que inimigos Mas eles tem que convergir agora Em prol de uma missão Recuperar uma arma biológica Conhecida como Floco de Neve Que pode acabar Desirmando a população Integra Fazendo Cara É um negócio Que foi feito Pra fazer vacina Mas aí caiu nas mãos erradas E agora ele pode matar A metade da população mundial Esses dois Estão em busca disso Estamos a estar felizes agora Só que antes Quem chegou No Floco de Neve Foi Harry Shaw Que é a irmã do Neckard Ela chegou Ah não fode Ela foi recuperar É uma família de gente Muito má É uma família De gente muito habilidosa Ela tá do lado do bem Ela tá tentando recuperar isso Pra não deixar Que acabem com a população Só que aí Quando ela vai recuperar Ela encontra o Brixton Lore O personagem Que tem implantes cibernéticos Que dão a ele Superpoderes E aí esse cara Mata toda a equipe Da Hatch E obriga ela A se injetar o vírus E vazar dali Entendeu Então agora Brixton Lore Está atrás de Hatch E Hobbs e Shaw Também estão atrás dela Hobbs e Shaw Encontram a Hatch E sabe que tem uma treta Cara O vírus Tá dentro dela E se eles vão remover Em dois dias Ela vai morrer Entendeu Você vai morrer Então é todo mundo Tentando pegar a Hatch E tal Só que como eles recuperam a Hatch Eles tem que proteger ela E eles descobrem Que o único jeito De remover o vírus dela É indo para uma base Em Chernobyl Onde tem o dispositivo Removedor de vírus E eles vão até lá Os caras são São capturados Eles são sequestrados Eles passam por um perrengue Mas eles conseguem recuperar O Norton antivírus Esse aí No entanto O dispositivo é danificado No meio da missão E só existe uma pessoa Capaz de consertar essa parada Quem? O irmão do Hobbs Que é mecânico Eu acho muito da hora isso Dispositivo super tecnológico Pera Quem é que pode me ajudar? O mecânico Cara, o Jorge Meu mecânico Meu irmão Cara, o bicho é bom Ele já turnou cada carro Desmontava os videocassetes Tudo Tá ligado aquele filho Que consegue trocar o HDMI E a família Nossa, ele trocou o HDMI Voltou a funcionar Meu Deus Filho TV não tá funcionando Input O cara é um gênio A gente vê que o produtor Sempre tem que botar as coisas Centradas nele O irmão é meu Entendeu? Vinha falando Não, mas tem a irmã do outro cara Eu acho esse filme bem dividido Eu gosto Eu acho ele bem dividido Ele tem várias Ele é muito mais dividido Do que o Van Diesel É óbvio E eu acho que ele aproveita muito bem Os dois personagens serem bem diferentes E aí tem um lance romântico Entre o Hobbs e a irmã do Deckard E daí tem o ciúme do Deckard E tal Cara, eu acho que ele Eu acho que ele funciona bem Eu acho que o The Rock foi humilde Eu acho que ele falou assim Ó, vamos dividir O The Rock, ele usa a Santora da Mildade A gente sabe disso Só que eu só fiz esse comentário Porque eu achei curioso Entendeu? É bravo Calma, calma Não precisa defender o cara não Tá bom? Eu adoro ver ele Eu gosto de você Mas ó Esse filme como o Léo falou Funciona porque cara Esse aqui é o mais cômico De todos os filmes Porque ele aposta no humor O tempo inteiro Tem participações especiais Do Ryan Reynolds Tem o Kevin Hart Que faz uma cena da hora Então tipo assim Ele é um filme Sobre implante cibernético Sobre removedores de vírus mundiais Do Thanos Tem essas coisas? Tem É ridículo nesses pontos Ele pelo menos Contrabalanceia no humor Entendeu? Essa parte tá maneira Ai Pertado do cara Eu gosto que as piadas desse filme Elas ajudam a mover a trama também Eles vão fazendo piadas Que vão levando a história adiante E não é só uma piada de peido Entendeu? É uma piada de peido Que resulta em alguém Que se cagou lá na frente É verdade Nossa Tu tem uma conexão Muito boa né cara Parabéns Mas é o seguinte Como a gente falou E as cenas de ação Tem que dar os parabéns Muito bem feito É exagerado pra caramba É Mas é bem feito Caralho As cenas de ação funcionam bem Exceto a cena final E aí vamos dar uma mega resumida Aqui na história O pessoal acaba indo parar Nas ilhas Samoa Onde tá a família do The Rock O The Rock tem uma teta Porque ele foi embora Mas esse atleta se resolve logo Rapidinho Só que aí o Brixton Lore Vai até lá Pra pegar a hatch Eles conseguem remover O irmão mecânico do The Rock Consegue resolver a parada Eles tiram o vírus dela E tal E ali rola a batalha final E essa batalha final Não é tão legal Porque é Cara Os ângulos são muito fechados Tem muita tremelica de mão E a ação ali Não funciona tão bem Podia ser uma batalha épica Mas não é Até porque eles fazem um esquema De desabilitar as armas E daí os caras tem que apelar Pra bater na porradaria E é um Sabe Não Tu não compra isso né Não Ali não funciona tão bem Mas no fim das contas Tudo dá certo Calma Calma Pelo amor de Deus A gente não pode esquecer Tu vai falar né É isso Tudo é ruim Tudo é ruim Nessa cena aí Que é exagerada demais Mas tem uma coisa Que ela é tão ruim Mas ela é tão impossível De aceitar Que ela fica maravilhosa Que é um momento Que o helicóptero consegue Começa a perseguir o The Rock Ele tá em cima De uma caminhonetinha e tal E cara Tem um momento que a corda Prende no helicóptero Uma corda não Uma corrente A corrente E essa corrente vai se partir Mas cara Esse bíceps do The Rock É forte Porque ele segura A colher E ele segura o helicóptero No braço Entendi a referência Capitão América Mas eu acredito Ele é muito grande Eu acho que ele consegue Segurar o helicóptero O cara segurou o helicóptero Eu acho que ele é um Apache Apache é grande pra caraca Meu irmão Eu entendi a referência Não O Vin Diesel não O Vin Diesel perdeu a forma dele E eu vou dizer uma coisa O Vin Diesel está gordo Tem cena que o Vin Diesel está forte Olha ali que você vai saber O que foi feito antes e depois da morte É verdade Tudo bem No fim das contas Brixton Lore é desativado pela Etheon A empresa que criou os implantes dele E os caras desativam ele Ele morre ali na ilha Não mas a cena de batalha é ridícula Mas é legal né Porque eles percebem que tem que usar as forças juntos pra poder derrotar ele Então quando um apanhar o outro aproveita pra bater É tipo eu e tu quando vamos enfrentar um inimigo no bar Tá ligado Eu falo assim Léo Leva um soco na cara Que quando tu tiver levando um soco na cara Eu dou uma cotovelada E quando ele te der uma cotovelada Eu vou estar ali pra jogar um copo nele Boa O copo podia ser uma garrafa né O que que eu não usei essa técnica antes Pô garrafa pode dar problema Pode se machucar sério Mas cara O cara é desativado Eles conseguem derrotar um malucão e tal E felicidade né Felicidade Família Shaw Vai em busca de sua mãe Hobbes fica ali com a galerinha em Samoa Cara show de bola Terminou o filme E tu vê que cara Mesmo sendo um spin-off O que move esses filmes aqui É a família Porque é a família do Shaw A família do The Rock Entendeu É sempre a família que importa Bonito isso Família Agora é pra valer hein Vilosos e Vilosos Hobbes e Shaw Foi um sucesso de bilheteria Não tão grande quanto Da franquia principal Mas cara Era inspirado Mas mesmo assim Pagou as contas E tá show né meu É impressionante ver um spin-off Fazendo 800 milhões de dólares É 800 milhões de dólares A relação criada no Vilosos e Vilosos 8 Entre o Hobbes e o Shaw Ela fica muito melhor aqui Porque o personagem Eles definem mais Melhorzinho como é que funciona Tipo a cabeça do Hobbes E a cabeça do Shaw Eles pensam muito diferentes Mas quando eles precisam Eles pensam junto Isso funciona tá ligado Porque eles não são tipo Amigão se amam Eles odeiam Mas eles ajudam E aqui eles ganham É espaço né Justamente isso que acontece Porque nos filmes anteriores Como o Vin Diesel Tem que aparecer muito Às vezes falta espaço Para os outros personagens E aqui são esses dois E eles conseguem trabalhar ainda A irmã do Deckard É uma personagem da hora Que é bem desenvolvida A cena de luta Do apartamento dela Eu acho muito da hora Hobbes e o Shaw Foi o último filme da franquia Mas cara Pode ser que tenha Uma continuação Desse spin-off Que fez muito dinheiro Então os caras Bom aproveitar E o próximo filme Que era pra ser esse ano Mas por conta da pandemia E tal Foi passada pra 2021 É Velozes Furiosos 9 E cara Se você viu o trailer Você vai entender Uma coisa muito curiosa Dessa saga Lembra que no primeiro filme Eles falavam assim Write or die Que é tipo Corra ou morra Nesse caso é Aceita ou morre Porque mano É muita coisa louca Acontecendo É O carro voa velho O trailer é bizarro A gente não sabe O que esperar dele Mas Eu pensei que eles Iam falar desse filme O Han volta Cara Eu não sei Eu vou dizer Eu ando desacreditado Com essa história Do Vin Diesel Produtor Isso tem me incomodado Demais nesses últimos filmes Mas a gente sabe Que Velozes Furiosos É uma saga muito grande É uma das maiores sagas Do cinema atualmente E ela não só deve Continuar o spin-off De Hobbes e Shaw Como deve ter Outros spin-offs Trabalhando com O Mister No Body As equipes dele Ia ser maneiro Também tem outras coisas Da saga Netflix Tem aquele desenhozinho Que eles fazem com os carros Também Tem a série animada Tem os curtas Bandoleiros Que a gente não falou aqui Mas que precedem O quarto filme lá Conta a história Um pouco mais do Brian Conta um pouco mais A história do Tourette Também tem um outro curta Que conta a história Do Brian Como ele saiu do primeiro filme E foi parar no 2 De ele deixando a polícia E tal Também tem isso aí Também tem isso Tem a atração No parque da Universal E vai ter muito mais coisa Porque essa franquia É muito grande Tem que aceitar Essa franquia Pode ser a franquia Que você vai sempre comentar Em todo trailer Que tiver do filme Ou em toda notícia nova Meu Deus Esse filme é muito forçado É ridículo Não dá pra aguentar Mas cara É um sucesso de bilheteria E se é um sucesso de bilheteria Tem gente que gosta Entendeu? E se você é o cara Que defende a Marvel Com unhas e dentes Falando que é incrível Que o universo É muito bem construído E acha que esse aqui não é Só porque os caras Não são herói Talvez você esteja errado Cara Talvez você esteja errado Porque tem muito filme Aqui em Velozes e Furiosas Que é bem feito Os filmes são bem realizados Eles não são geniais E eles nunca prometeram Que eles seriam geniais Eles sempre prometeram diversão E se você assistir esse filme aqui De boa E sem julgamento Pode ter certeza Que você vai se divertir É verdade Mas cara Eu acho que o melhor jeito De a gente homenagear Essa saga É a gente fazer O nosso ranking Dos melhores E dos piores Por favor Começa Cara Pra mim o melhor É Velozes e Furiosas Desafio em Tóquio É sério Mano Não tem nem como Falar isso sério É possível Vai Tá Mas eu vou falar sério O meu preferido É o três Mas é só porque Sei lá Mas o melhor de todos É o sétimo filme Depois Eu acho que é o quinto Depois é o terceiro Depois é o primeiro Depois é O Hobbes e Shaw Depois é o oitavo Daí Depois É o segundo E pra mim o pior de todos É o quarto Ó Pra mim o melhor De longe É o sétimo Depois vem o quinto Depois vem o oitavo Depois vem o Hobbes e Shaw Depois vem o sexto Depois vem o quarto Depois vem o primeiro Depois vem o segundo Depois vem o terceiro Desafio em Tóquio Caralho Então esse não é o pior Tu não pode ter que ver O moteiro é muito ruim Não Vai tomar no seu quinto Não Não é o pior O pior filme é Tá entre o segundo e o quarto Não o segundo e o quarto São piores do terceiro Isso tu tem que aceitar O segundo e o quarto São uma briga boa Mas então vamos deixar assim O quarto É o segundo pior E o pior de todos É o segundo filme Tá bom Confesso que eu me embolei Aqui um pouco Esse ranking Mas tudo bem Tá valendo Deixa eu acender a luz aqui E esse daí foi o canal Piuí trazendo aí Mais uma saga Do Velozes e Furiosos Agora eu tô confuso aqui Porque Velozes e Furiosos 9 Já saiu um tempo De repente eles já fizeram Algum vídeo ou não sei Vou dar uma olhada aqui Tá Mas a princípio Caso eles não tenham feito Vamos aguardar Talvez eles devam falar Fazer um filme Cara fazer um filme Fazer um vídeo Falando sobre O Velozes e Furiosos 9 Acredito que já devem ter feito Eu não sei Pelo tempo que já passou Mas é isso Eu não vou falar aqui Meu ranking Porque mano Eu sou muito ruim de memória Eu sei que realmente O set ele foi muito bom Não sei dizer se foi realmente o melhor Mas eu gostei muito Desse Hobbes e Shaw Por exemplo Que é um spin-off Então sei lá cara Eu também não colocaria o terceiro filme Em terceiro lugar Sei lá Segundo lugar Igual o Miguel colocou Eu também colocaria em último Mas É como eu falei O terceiro filme foi legal Por quê? Porque ele introduziu essa questão Do drift Que foi uma coisa nova no filme Não ficou aquela corrida reta Com curvas longas Aberta pra caramba Não Foi aquela coisa bem Fechadona mesmo Derrapagem Braba pra caraca Eu achei muito da hora Mas eu não colocaria ele Em segundo lugar Não sei Eu também acho que eu seria Injusto colocar em último Mas Porque também não teve Vin Diesel Não teve Paul Walker Não teve nenhuma da galera Também que eu conhecia No primeiro filme Então Eu acho que nesse caso Ah não sei cara Eu falei que não é justo Mas eu tenho que concordar Sei lá Deixar em último lugar Nesse caso Eu sou do time do Léo Enfim Pera aí Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Bom é isso Eu vou deixar o link deles Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido O meu react E não se preocupem Que eu vou fazer Com vocês aí Uma enquete Vou colocar na comunidade Tá bom Pra vocês escolherem Qual saga aí Pra gente assistirmos Juntos Tá bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Maria Tchau 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 Tchau